Olá, meninos, meninas das turmas do quinto ano, olhem só, novamente a prova nessa, né? Está aqui para começarmos mais uma videoaula, para juntos, mesmo que distante, começarmos aí nesse momento de aprendizado muito importante, você aí de casa, para o outro lado da tela, pelo canal no YouTube ou pela televisão, estudando, observando, aprendendo junto com vocês. E agora a gente vai saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá, para ver? Olhem só, turma, nossa aula agora, ela é de ciências humanas e nessa aula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre o início da agricultura. A gente já observou aí numa aula anterior, né? Toda a diferença entre nomadismo e sedentarismo, entendendo aí como momentos presentes no desenvolvimento e evolução dos seres humanos. Então, a gente já percebeu que num certo momento da história, o homem e o ser humano era nômade e que, a partir de um acontecimento, passa a ser sedentário. E entre os acontecimentos, se destaca aí como um marco principal a descoberta da agricultura. Então, a partir do momento que o homem passa a produzir, a plantar, a colher o seu próprio adulto, entre outras atividades, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. E a gente observa aqui no decorrer do tempo, né? No decorrer dos anos, porque isso aí foi há muitos milhares de anos atrás, todo esse processo de plantio, de colheita, se desenvolveu até chegarmos em todos os avanços tecnológicos, até chegarmos em todas as ações envolvendo a agricultura que conhecemos hoje. Mas tudo teve início, né? A agricultura tem o início da sua história e é sobre isso que nós vamos observar e estudar nas informações que a Pró trouxe para a videoaula de hoje. Então, vamos dar continuidade à nossa aula e perceber aí o início da agricultura. Vamos lá? Para iniciar, para trás dessa imagem, para a gente observar e percebermos aí entre as diversas atividades que envolvem a agricultura, o quanto as plantações estão presentes em grande escala, em pequena escala, não é? Em ocupando terrenos enormes, às vezes ocupando o próprio quintal da casa das pessoas. Mas é uma atividade, é uma ação que influencia no processo de alimentação e que mesmo aí que sejam atividades normalmente desenvolvidas na área rural das cidades, faz com que exista esse vínculo e essa necessidade da área rural com a área urbana, porque os alimentos que são produzidos através do processo da agricultura é algo que se torna dependência, não é? É algo dependente em relação à sobrevivência, em relação às ações de vida dos seres humanos, independente do local onde eles moram. Porque todos nós precisamos nos alimentar e utilizar de todos os outros produtos que a agricultura nos oferece. Além aí das frutas, das verduras, das hortaliças, dos legumes, a agricultura é algo que traz para a nossa vida, principalmente nos dias atuais, diversos outros produtos e matérias-primas que vão servir para produzir os diversos objetos, os diversos produtos e atender assim as diversas necessidades que nós temos no desenvolvimento das atividades no nosso cotidiano. E aí a Prorretuma, essa análise, a análise dessa imagem, que a gente já observou na aula anterior, para observar o quanto a agricultura e o início da agricultura marca esse processo de transição entre o ser humano, que era a nômade, para o ser humano sedentário, quando ele começa a dominar as primeiras técnicas da agricultura. E aí, definindo então alguns termos que nós trataremos nesta videoaula para entender sobre o início da agricultura, a Pror começa trazendo aí a definição desta palavra, segundo o dicionário. E aí, segundo o dicionário, a agricultura pode ser definida como a atividade que consiste em cultivar a terra para dela se obter em vegetais fúteis, ao nomeio ou a criação de animais. Lavra, cultura, lavoura. E ainda se junta a esta palavra, a palavra agrografia. E aí, continuando entre os conceitos que estão aí rodeando o início da agricultura, a gente traz novamente a definição de sedentarismo. A gente já observou o conceito na aula anterior, mas a Pror traz agora a definição segundo o dicionário, certo? Então, sedentarismo significa qualidade de sedentário, modo de vida não migratório ou mômada, modo de vida caracterizado pela falta de atividade ou de exercício físico, e na atividade. Esse terceiro conceito e definição está ligado muito às questões de sedentarismo, que nós observamos na área da saúde, né? Ligado aos processos de saúde, de preservação de saúde, que a gente já estudou na aula anterior. O conceito de sedentarismo, que nos interessa e que se relaciona com o conteúdo que nós estamos estudando nesta videoaula, está justamente associado às primeiras definições A1 e A2. Qualidade de sedentário, modo de vida não migratório ou mômada. Porque a gente entende aí essa definição de sedentarismo como um momento ou processo pelo qual o ser humano passou a produzir seus próprios alimentos e deixou de ser mômade. E falando em mômade ou mômadismo, você está lembrado qual o conceito, qual a definição que nós também estudamos na aula anterior? Olhem só. Há para trás aqui também a definição segundo o dicionário de mômadismo. Vamos lá observar? Modo de vida dos mômodos. Modo de vida de quem está sempre a mudar de habitação ou ocupação. Modo de vida de pessoa errante. E aí a gente se recorda do nomadismo, da definição de nômade, recorrendo ao período em que o ser humano mudava de um lugar para outro em busca da sua sobrevivência. Então ele ainda não dominava as técnicas agrícolas, ainda não dominava não só o cultivo das plantas, mas também a criação de animais e aí diante da escassez dos alimentos e a mudando de um terreno, de um espaço para outro. E aí a gente percebe a relação do início da agricultura justamente com esses termos, não é? Nomadismo e sedentarismo. Observando aí a agricultura como um marco que vai fazer em que um processo passe para o outro. E aí para pensar para trás, alguns questionamentos, para a gente observar e encontrar respostas aí no decorrer das explicações que estão por vir. Então, olha isso. A agricultura poderia ser um fator de sedentarização e de formação das sociedades? Diante do que a gente já observou, como é que você observa a agricultura dentro desse processo em que o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário? Ela foi importante? Ela incentivou? Ela teve alguma ligação, alguma relação? Pense aí um pouquinho. O que vocês acham que levou os povos nômades a se sedentarizarem? Pense aí. Eu acredito que vocês já tenham aí, não é, conceitos, explicações para me dar essa resposta. É uma pena que a prova pode ouvir aí as vozes de vocês me falando as possíveis respostas para essas perguntas. Mas você pode anotar, você pode depois, não é, conversar com o seu professor ou professora e socializar as suas percepções a respeito desse assunto, tá bom? Mas aí a gente vai continuar o nosso estudo e a pró traz aí a definição agora de nomadismo para a gente relembrar e fazer então a associação desse processo com o início da agricultura. Então o que é nomadismo? Estão ligados? Nós vimos ali a definição segundo o dicionário, mas agora a pró traz aí os conceitos que nós já observamos na aula anterior. O nomadismo é uma forma de viver que esteve presente nos grupos humanos, especialmente antes da revolução agrícola. Essa revolução agrícola é justamente o início da agricultura. Entre um milhão de anos a dez mil anos, a humanidade viveu de forma nômade, ou seja, mudando de um lugar para outro em busca de melhores condições de sobrevivência. Assim, a pré-história foi um período de grande incidência do nomadismo. E a gente já observou que período é esse, não é chamado de pré-história? É todo o período que antecede a invenção da escrita. E ele é dividido em partes diferentes. A gente viu, né? A leolítico, o neolítico e também a idade dos metais. E a gente já observa aí que dentro desse processo de desenvolvimento no período da pré-história, surge a agricultura e o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. E aí vem agora o conceito de sedentarismo. O que é sedentarismo? O sedentarismo é o estilo de vida que se caracteriza pela permanência em um lugar mais ou menos definido como estado de habitat. Há dez mil anos, iniciou-se a atividade agrícola, que se espalhou pelo mundo. A agricultura possibilitou a vida sedentária, o aumento populacional e o cultivo de alimentos que sustentavam o mundo durante todo o ano. A descoberta da agricultura proporcionou aos grupos sociais a própria formação das primeiras vias, das primeiras comunidades e a obtenção de alimentos sobrando em excesso diante aí da própria produção, o domínio do plantar e do colher fez com que tivessem garantias de melhores condições de vida. Porque se não chovesse, se geasse ou alguma condição climática interferisse na quantidade de alimentos, muitos grupos tinham ali alimentos armazenados por conta de ter essa produção própria. E isso favorecia com que os grupos se desenvolvessem mais e mais. E aí, para trás desse mapa, para a gente observar o quanto o nomadismo também foi importante no próprio forvoamento do planeta, em relação aos demais continentes. Então, segundo diversas teorias, a humanidade teria surgido, estudos, estudos, pesquisas, arqueólogos, diante de fósseis, diante de achados, que encontram e vão estudando e vão pesquisando, elaboram teorias relacionadas a diversas ações, diversas situações da história. E uma dessas situações é a questão do povoamento dos continentes. Então, segundo diversas teorias, a humanidade teria surgido na África e a partir do processo de nomadismo, onde o homem aí ia saindo de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida, em busca de espaços que oferecessem alimentação e outras condições favoráveis à vida, eles foram se espalhando pelos demais continentes e chegaram aí à Ásia, à Europa e também na América do Sul, que é onde nós estamos. Então, o período de nomadismo não foi algo de um dia, de um ano, né? Foram milhares de anos nesse processo e favoreceu a esse povoamento de todo o planeta. E esse mapa que é para trás aqui, ilustra, né? Como estas teorias explicam esse deslocamento das populações e como eles se espalharam pelos diversos continentes saindo aqui, ó, da África. Então, eles saem da África, passam pelo deserto do Saara e aí tomam caminhos diferentes, né? Poboam a Europa, a Ásia, passam pela Sibéria. Aí existem as teorias de que atravessaram o Estreito de Bering, chegaram aí ao Alasca, à América do Norte e, dando seguimento, chegaram à América do Sul. Existem também outras teorias que, através dos seus estudos, das suas descobertas, também acham que, a partir da Ásia, desceram para a Oceania e aí chegaram até a América do Sul atravessando aí, não é? O Oceano. Então, a gente percebe que esse processo de se deslocar, né? Foi muito importante para que as pessoas, para que os seres humanos se espalhassem por vários campos aí, por vários continentes de todo o planeta. Então, o ser humano, ao inventar os métodos de agricultura, deixou de depender dos recursos que se encontravam ao seu redor para começar a produzir seus próprios alimentos. Isto, somado à domesticação dos animais, ao trabalho da cerâmica e ao desenvolvimento de melhores ferramentas, transformaria o ser humano em um indivíduo sedentário e, com isso, podia começar a desfrutar de melhor qualidade de vida. E é importante a gente perceber que esse povoamento acontece em um determinado período, mas que o desenvolvimento, né? Que a descoberta da agricultura vai acontecendo em momentos diferentes a partir do tempo em que cada grupo vai descobrindo, né? Essa forma de plantar e de colher, de produzir para os próprios alimentos, além da dominação de outras técnicas que permitiram aí deixar de ser nômade e passar a ser sedentário. Então, é um processo que acontece de forma natural, mas que durou aí muitos e muitos anos e traz aí a agricultura como marco principal para essa transformação. E aí, a gente entendeu o nomadismo, entendeu o sedentarismo, a observação da importância da agricultura no processo de transformação de uma ação para outra e, a protraz, agora, o conceito de agricultura, já que a gente está justamente observando como é que a agricultura começou. Estão lembrados lá do tema do início da aula? Ó, início da agricultura. Então, para trás agora a definição. O que é a agricultura? A gente já observou o segundo dicionário, mas dá para trás aqui esse conceito para a gente também estudar de outra forma. Olhem só. Agricultura é a arte de cultivar a terra. Por meio dessa atividade milenar, obtém-se alimentos e matéria clima para a produção de bens industrializados. O termo agricultura quer dizer arte de cultivar. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. E aí, a gente volta e lembra que, inicialmente, a agricultura surge aí como marco principal para a produção de alimentos. Mas, nos dias atuais, a agricultura fornece não só alimentos, mas matéria-prima para diversos produtos e serviços e atividades que nós precisamos ter nas condições de vida que nós temos nos dias atuais. E aí, qual é a origem da agricultura? Olhem só. A agricultura marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento dos primeiros aglomerados humanos e às primeiras civilizações. Então, a gente já observa que a agricultura serve como um marco dessa transição entre nomadismo e sedentarismo, mas ela vai proporcionar também o surgimento dos primeiros grupos sociais, das primeiras comunidades, das primeiras cidades e, possivelmente, dependendo do tempo, do decorrer do tempo, as primeiras civilizações. Cerca de 11.500 anos atrás, seres humanos gradualmente aprenderam a cultivar cereais e cubérculos e, assim, puderam fixar-se em um único lugar e estabelecer uma vida baseada na agricultura. E aí é bem interessante, porque diante dos estudos, dos achados, das pesquisas, se observa aí que as primeiras civilizações, elas se dão, elas têm origem justamente próximo a rios, próximo a fontes de água, em solos férteis que proporcionaram o desenvolvimento da agricultura. E aí a gente faz novamente a ligação da agricultura com o processo de desenvolvimento das primeiras comunidades, do surgimento das primeiras cidades e grupos sociais organizados. No mesmo período, também se iniciou a pecuária, uma gradual domesticação e criação de animais que até então eram selvagens. As primeiras civilizações baseadas na agricultura intensiva surgiram nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, atual Iraque e Irã, e ao longo do Rio Nilo, no Egito. Então, a gente percebe aí que as primeiras civilizações, a presença da agricultura é algo que marca. E junto com a agricultura, também a pecuária, as atividades de criação de animais. E, novamente, a profala, próximo a rios, próximo a terrenos, que favoreciam o desenvolvimento dessas atividades. A agricultura permitiu que a humanidade pudesse produzir excedentes de alimentos, o que possibilitou a troca de mercadorias por outros gêneros que não eram por eles produzidos. A partir daí, o ser humano começou a desenvolver técnicas para tornar sua vida mais fácil e confortável, como a construção de casas e objetos que pudessem facilitar a sua vida e trabalho. Então, a partir aí do... Todo o processo de produção, proporcionado pela habilidade, desenvolvidas as técnicas agrícolas, que não aconteceu de um dia para o outro, foram aí sendo desenvolvidas no decorrer do tempo. E seres humanos passam a ter alimentos excedentes, armazenar alimentos, trocar alimentos com outras comunidades quando eles não produziam aquele tipo de alimento, se proteger aí dos problemas da própria natureza, de uma seca, de uma chuva, de uma geada, e favorecer a melhoria da qualidade de vida das pessoas e de todas, dos grupos sociais que praticavam esses assuntos. E aí, para complementar, né, as informações que a gente já vem observando em relação ao início da agricultura e perceber a importância dessa atividade, dessa ação, dentro do processo de desenvolvimento social do ser humano, percebendo aí como algo importante. Lá atrás, há milhares de anos atrás, quando o homem deixa de ser homem, a gente passa a ser sedentário, mas envolvendo em todas as atividades que nós desempenhamos até os dias de hoje, a Pró trouxe um vídeo aí que se chama Descoberta da Agricultura. Foi produzido aqui por Coletivo Saber, está disponível nesse endereço. E a Pró gostaria que vocês prestassem aí bastante atenção, tá certo? Como sempre, de olho no vídeo. Vamos lá? ... do planeta, período em que houve intenso resfriamento da superfície e da atmosfera terrestre. Até essa época, todos os seres humanos que habitavam o mundo viviam da caça e da coleta de alimentos. No entanto, a elevação da temperatura, da umidade e o derretimento do gelo provocaram diversas mudanças na fauna e na flora, como a extinção de grandes animais, o aumento da fertilidade do solo e a formação de florestas. Aproximadamente 12 mil anos atrás, chegamos ao fim da última era glacial do planeta, período em que houve intenso resfriamento da superfície e da atmosfera terrestre. Até essa época, todos os seres humanos que habitavam o mundo viviam da caça e da coleta de alimentos. No entanto, a elevação da temperatura, da umidade e o derretimento do gelo provocaram diversas mudanças na fauna e na flora, como a extinção de grandes animais, o aumento da fertilidade do solo e a formação de florestas. Isso provocou também mudanças em nosso estilo de vida. Os caçadores-coletores precisavam transportar alguns grãos para moê-los e cozinhá-los. Nessa tarefa, espalharam sem intenção vegetais pelas terras por onde passavam. Com o tempo, observaram e perceberam que os grãos que caíam no solo brotavam e que isso dava origem a uma planta da mesma espécie. Assim, aprenderam a cultivar alimentos. Provavelmente, essa descoberta foi feita por mulheres responsáveis pela coleta de vegetais e, por isso, observavam mais de perto o ciclo das plantas. No mesmo período da pré-história, chamado Neolítico, os seres humanos também aprenderam a domesticar outras espécies de animais, como porcos, ovelhas e cabras. Utilizavam a carne e o leite como fonte de alimento, o couro e a lã para fabricação de tecidos e, posteriormente, alguns animais passaram a ser utilizados como transporte de pessoas e de cargas. A agricultura e a domesticação de animais transformaram enormemente a vida dos seres humanos pré-históricos. Por isso, fazem parte do que chamamos de revolução agrícola ou revolução neolítica. Cultivar alimentos exige uma grande dedicação. Dessa forma, a humanidade, até então nômade, passou a erguer moradias para cuidar das plantações. As casas eram construídas próximas umas das outras e também a rios, que fertilizavam a terra e forneciam água para as pessoas e os animais. Assim, surgiram as primeiras aldeias. Nelas, os seres humanos passaram a desempenhar outras atividades, como a fabricação de vasos de cerâmica para armazenar e cozinhar alimentos. Com o tempo, as técnicas agrícolas melhoraram, a população aumentou, novos trabalhos surgiram, as aldeias se transformaram e deram origem às primeiras vilas e cidades. Portanto, a descoberta da agricultura foi o ponto-chave para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Falando assim, parece que todo esse processo foi muito fácil, não é mesmo? No entanto, a transição da condição de caçador-coletor para a de agricultor-produtor não ocorreu de forma rápida. A domesticação de plantas se deu em um longo processo. Os seres humanos permaneceram seminômades durante um longo período, até que muitos grupos se tornaram sedentários, isto é, fixaram moradia em algum lugar. É importante lembrar que a caça e a coleta de alimentos continuaram a ser praticadas, mas já não se dependia exclusivamente delas para sobreviver. Além disso, sabemos que a revolução agrícola não ocorreu ao mesmo tempo, nem no mesmo ritmo em todo o planeta. O cultivo de alimentos começou a ser praticado principalmente em locais onde o clima era favorável e onde existiam rios. A partir da análise de vestígios materiais, pesquisadores descobriram que o crescente fértil, apelidado de o berço da civilização, foi o primeiro momento a praticar a agricultura. Essa região abrange os territórios do Egito, Mesopotâmia, Síria e Palestina. Hoje em dia, mais de 80% da nossa alimentação é baseada nos vegetais que começamos a cultivar no período em que a agricultura se iniciou. Os avanços tecnológicos nos permitiram produzir mais alimentos, mas não variar as espécies. Isso acontece porque a grande maioria dos animais e das plantas existentes no mundo não pode ser domesticada. Diferente do que costumamos pensar, a agricultura trouxe ao ser humano um aumento na quantidade de alimento disponível, mas isso não acarretou necessariamente numa melhora na qualidade da sua dieta. Ao caçar e coletar, os humanos se alimentavam do que estava disponível na natureza em determinada época. Portanto, a variedade das fontes de nutrientes era mais alta. Possuir menos fontes de energia levou a uma debilidade do sistema imune dos seres humanos. Portanto, houve um aumento na propagação de doenças infecciosas. Para dar conta dos nutrientes necessários para a sobrevivência de nossos antepassados, a produção de alimento teve que se intensificar cada vez mais. O aumento na quantidade de alimento possibilitou o crescimento das populações, mas a humanidade se reproduziu tanto que tiveram que produzir ainda mais comida. Nesse cenário, cuidar da terra, tarefa que já é difícil em pequenas produções, passou a exigir um maior esforço físico. O corpo dos caçadores-coletores não tinha a estrutura necessária para o trabalho no campo. Passar horas arando a terra, carregando muitos litros de água, desencadeou alguns problemas de saúde para nossos antepassados. Foram encontrados muitos fósseis com deslocamento dos discos intervertebrais, hérnias e artrite. A adaptação dos nossos corpos para essas funções pesadas ainda não se deu por completo. Até hoje, pessoas que trabalham na lavoura precisam cuidar muito de si, principalmente no que diz respeito à saúde postural. Hoje, não conseguimos imaginar o mundo sem a agricultura, mas é possível pensar em formas sustentáveis e saudáveis de praticar essa atividade tão importante para a nossa vida. Precisamos cuidar muito bem de quem produz o alimento que vai parar na nossa mesa. Pronto. Então, através do vídeo, a gente observa informações que a gente já trocou e já percebeu, já estudamos nesta aula e a gente observa também a complementação com outras informações novas, que enriquecem o nosso conhecimento sobre o início da agricultura. E para saber mais, para continuar complementando os conhecimentos, a prova é deixar aqui a sugestão de que vocês façam a leitura de um texto que se chama Arqueólogos Estudam a Transição da Vida Númade para o Sedentarismo. É uma pesquisa realizada na Amazônia que conta com a participação de doutorando no Museu de Arqueologia e Etnologia da OSPI. Então, através das descobertas de pesquisas realizadas lá na Amazônia, se observa aí como esse processo de transição entre o numadismo e o sedentarismo acontece aqui no espaço brasileiro. É um texto que foi publicado aí em 25 de 5 de 2017 e está disponível neste endereço aqui, E aí você pode acessar e fazer a leitura obtendo aí informações importantes que também vão complementar os seus estudos sobre o início da agricultura. Por hoje é só, não é? Agora a gente conclui a nossa aula e a gente se encontra num próximo momento, tá certo? Turma, dá continuidade agora com a atividade que a sua própria professora falou, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto